Oiê! Eu sou a Lu Panitios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esse balão que pode ser decoração ou móvel. Bora fazer? O passo a passo do móvel vai ser dividido em três partes. Este vídeo é sobre materiais e o esqueleto do balão. Essa é mais uma sugestão de uma amiguinha, a Karina Matias. Karina, obrigada pelo carinho, obrigada pela sugestão. Um beijo pra você! E ela fez a sugestão de um móvel. Já faz um tempinho que ela fez essa sugestão e fiquei pensando e resolvi aceitar o desafio. Eu queria realmente que fosse um desafio. Então, eu queria fazer uma peça sem o uso de máquina de costura, porque por muitos comentários aqui no canal eu percebo que tem pessoas iniciantes e algumas até que nem tem máquina de costura. Então, eu queria uma peça que não fosse costurada e que tivesse técnicas que eu nunca tinha feito, que eu ainda não tinha aprendido. Então, essa é uma peça bem típica do it yourself. Não é num padrão de venda de artesanato. Eu não usei grandes técnicas, grandes acabamentos. Uma coisa que eu quero deixar bem clara desde o começo desse vídeo é que você não vai poder deixar a criança entrar em contato com essa peça. Ela tem partes que podem machucar a criança. Então, ou você vai deixar pendurado como um móvel ou você vai deixar usar como decoração, mas em algum lugar inacessível pela criança. Combinado? Bom, eu queria que ela pudesse ser usada das duas formas. Tanto como móvel e como decoração, porque eu quero deixar como cenário de vídeo. Então, eu queria que ela pudesse ficar em cima como está aqui, dessa estantezinha, em pézinho do jeito que ela está agora. E quando eu pensei nas técnicas que ainda eu não sabia e que eu queria aprender, eu pensei no iCord e no pompom. Nos vídeos anteriores eu já expliquei que o iCord, quando eu fui pesquisar para aprender a fazer, eu vi que precisaria comprar material e eu não estava muito disponível para fazer isso. Então, eu fiz uma versão do iCord, uma versão bem simplificada do iCord, mas para poder funcionar nessa peça. Eu queria que o arame desse a estrutura do balão para ele poder funcionar como decoração. Então, é ele que deixa a peça em pé e segurando a parte de cima do balão. No vídeo dos pompons, eu expliquei como deixar o pompom bem redondinho e igualzinho quando você tem que fazer vários pompons. Então, agora eu vou te mostrar como eu fiz esse móvel de balão. Materiais utilizados Bola de isopor de 20 cm de diâmetro Quando eu fui comprar a bola de isopor na loja, a ideia era comprar daquela bola inteira, mas eu só achei essa que é uma casquinha e ela desmonta em duas partes. Eu fiquei um pouco com medo dela não ser muito resistente, mas depois que eu terminei a peça e até agora manipulando depois de pronto, eu achei que ficou super resistente. Até é legal para quem vai usar como móvel para a peça ficar um pouco mais leve. Cone de isopor de 35 cm de altura e 13 cm de diâmetro no lado maior Palitos de dente para juntar as duas peças de isopor, a bola e o cone Tecido de algodão Eu escolhi duas estampas diferentes Arame e cordão de algodão tingido com corante para tecido Alfinetes de cabeça pequena Estilete Fita crepe Papel paraná ou papelão Folhas de revista Manta R1 Alicate de corte, mas pode ser o alicate normal, que tem aquela parte de corte, e alicate de ponta Cola quente Cola branca Cola para tecido Linha para pesca Latinha de alumínio O importante é ela ter essa bordinha na parte de cima para ajudar a dar estrutura no balão Para decoração Pompons de lã Fio pompom médio bege Plumante de enchimento Se você vai usar o balão como decoração, quer dizer, apoiado sobre um móvel, sobre uma prateleira Você necessariamente tem que colocar um peso dentro do cestinho do balão Porque senão ele vai tombar com muita facilidade Eu usei pedrinhas de jardim, mas você pode usar argila, gesso, pedras maiores Qualquer coisa que dê um peso no cestinho Então você tem que ver qual que é o tamanho do cestinho que você vai usar E procurar alguma coisa que não faça tanto volume, mas que dê um peso para o balão Para a escadinha do balão eu usei o suporte para bexiga de festa, mas você pode usar a mangueirinha de aquário também São 6 peças de 4 cm e 4 peças de 3 cm Eu queria colocar um ursinho pendurado na escadinha A ideia inicial era fazer o ursinho de feltro Mas quando eu fui comprar os materiais e visse o ursinho no chaveirinho Eu achei ele perfeito O meu ursinho de feltro não ia ficar mais lindo do que isso Então optei por usar esse ursinho e foi 4,50 Passo a passo Então para começar a definir o formato do balão Eu peguei as duas peças de isopor Coloquei um do lado do outro E aí eu vi que o cone estava muito comprido Então eu teria que cortar o cone Você pode fazer um balão mais comprido, mais espichadinho Ou um balão mais gordinho Fica a seu critério Eu comecei cortando na parte de baixo 7 cm Eu não queria uma base muito estreitinha Então eu tinha que cortar um pouco na parte de baixo E não queria um balão tão esticadinho, tão fininho Então eu tinha que cortar um pouco na parte de cima também Para ele ficar um pouco mais curto A minha dica é ir cortando aos poucos Claro que você consegue depois Se você acha que você cortou muito Você consegue juntar as partes com palito de dente Mas aí fica um pouco mais difícil Então a minha dica é ir cortando aos poucos Eu fiz exatamente isso Fui cortando aos poucos E fui cortando mais a medida Que eu achei que não estava do jeito ainda que eu queria Na parte de cima eu cortei 6 cm Eu marquei com uma fita métrica Mas você pode marcar com uma régua Mas é importante marcar Porque como é um cone Ele está em angulação Na hora de cortar você pode acabar cortando ele muito torto Então faz uma marcação A caneta com as medidas que você quer Para ficar mais fácil na hora de cortar Na parte de cima do cone ela é maior Então meu estilete que já estava velhinho Quase sem ponta Não conseguia alcançar todo o diâmetro da parte de cima Então eu cortei até onde ele alcançava Ficava praticamente uma casquinha externa Mas na parte do meio eu não consegui cortar Então com o auxílio de uma régua Eu consegui separar as duas partes Eu achei que ainda estava muito esticadinho o balão Então eu marquei mais 2 cm na parte de cima E cortei Para encaixar melhor as duas peças A gente tem que desgastar a parte do meio do cone Para acompanhar o formato da esfera Vai desgastando aos pouquinhos Junta as duas peças Vai vendo onde você tem que desgastar mais É melhor fazer isso do que querer desgastar tudo de uma vez E acabar tirando mais do que deveria Na hora da limpeza desses restinhos de isopor Ajudou bastante ter aquele aspirador portátil Que eu falei no vídeo dos 5 luxos E aí você vai desgastando o cone Até perceber que está unindo bem a esfera com o cone Aí está na hora de juntar as duas peças Vai ser importante eles estarem bem unidos Tanto se ele for usado como mobile Como se ele for usado como decoração E você vai fazer essa união das duas peças com palitos de dente Eu acabei fazendo algumas marcações Tanto na esfera quanto no cone Tentando dividir ali em quatro Mas sinceramente isso não me ajudou em nada Então eu nem vou recomendar que você faça isso Tenta centralizar bem na hora de encaixar Mas se ficou torto não tem problema Tira e encaixa de novo Ai, mas Lu, eu desgastei Está encaixando perfeitamente Mas aí não faz o formato de um balão Calma que a gente vai ter que fazer uma adaptação Mas antes dessa adaptação Eu achei que o balão ainda estava muito esticadinho Muito comprido E resolvi cortar mais três centímetros na parte de baixo Eu coloco fita crepe Para ajudar a segurar ainda mais essas duas peças Porque às vezes depois da peça pronta A gente já pode acabar pegando a peça pela parte da esfera E acabar despencando a parte de baixo Ou vice-versa Então eu reforço essa união das duas peças com fita crepe E elas vão me guiar para fazer a lateral do balão Passando a fita crepe dessa maneira Eu consigo visualizar a linha reta Que forma entre as duas peças Formando a lateral do balão Nessa parte que está faltando isopor Ao redor do cone Eu vou preencher com folhas de revista Não precisa preencher completamente Isso só vai me dar um apoio para depois vir com o papelão Se não tiver esse preenchimento A hora que a gente segurar com a mão O papelão vai afundar Então é só para dar um apoio para o papelão E aí eu reforço tudo isso com fita crepe Eu vou encaixar o papel paraná ou papelão E vou prender com fita crepe Quando eu estiver cortando a manta Eu vou mostrar como eu fiz para cortar o papel paraná Reforço tudo isso de novo com fita crepe É muito importante isso Tanto se você vai usar como mobile ou como decoração Ai, agora está ficando com cara de balão, não está? Refilo as sobras de papel paraná Tendo o cone de isopor como guia Eu vou colocar a manta em volta de todo o balão Eu vou usar a manta R2 Porque é a única que eu tenho no meu ateliê Mas você pode usar a manta R1 Que ela já vai ser mais do que suficiente Eu vou montar a manta em duas partes A primeira parte é a parte da esfera A parte arredondada Então eu vou posicionar a manta Eu uso alfinetes de cabeça pequena Para ajudar a posicionar A fixar a manta no isopor E vou cortando as partes em excesso Fazendo com que ela acompanhe o arredondado da esfera É preferível ir fazendo várias preguinhas pequenas Do que querer cortar tudo de uma vez Senão vai acabar ficando uma ponta a manta E o ideal é que o balão fique redondinho na parte de cima Esses alfinetes eles não precisam ser retirados depois Então essa é uma das partes da peça Que eu acho que são perigosas Caso a criança acabe entrando em contato E por que usar a manta nessa peça? Primeiro que eu acho que dá uma aparência de fofinho Fica mais bonitinho Segundo para esconder a estrutura Então o tecido rosa No meu caso o tecido rosa era o mais clarinho Então daria para enxergar a parte do papelão Da fita crepe Da diferença entre a parte de isopor e a parte do papelão Então a manta ajuda a esconder tudo isso E terceiro que é na manta que a gente vai Prender o fio de pesca Para funcionar como ganchinho para o móvel Eu vou refilar a parte de baixo acompanhando bem na junção Entre a parte da esfera de isopor e o papelão Para cortar a outra parte da manta A parte de baixo do balão Eu peguei um pedaço Que eu vi que dava para cobrir toda a parte do papelão E cortei na peça Vendo exatamente onde que daria para cobrir toda essa parte do papelão Quando eu cortei o papel paraná para dar a estrutura do balão Para fechar essa parte de baixo Eu fiz da mesma maneira É que o papel paraná estava muito grande E eu não consegui filmar Então eu fiz exatamente dessa maneira Meio que cortando no manequim Eu costurei tudo com pontinhos a mão Esses pontinhos não precisam ser lindinhos Maravilhosos Eles não vão aparecer Cortei a manta certinha Eu não sobrepus Para depois na hora que colocar o tecido Não ter um relevo de manta Juntei toda a lateral E unir o arredondado com a parte de baixo Na parte de baixo eu quis deixar também com manta Então eu fiz uns piques E fui cortando a manta para não ficar com muita manta em sobreposição Se você não quiser Você refila a manta acompanhando a borda da parte de baixo do balão Agora eu vou posicionar a argolinha para pendurar o móvel A louca da segurança não ia conseguir só dar uns pontinhos na manta com a linha de pesca Eu acabei optando por dar toda a volta no balão Porque assim o ganchinho ele não vai estar preso só na parte de cima Ele está prendendo todo o balão Isso me dá segurança de independente do que eu for colocar depois no balão de peso For querer colocar personagens Ou se bater um vento Isso vai me dar garantia que o móvel não vai cair Se você for usar esse balão como decoração você não precisa fazer essa parte Eu deixo as pontas da linha de pesca soltas porque depois eu vou passar pelo tecido rosa E aí A CIDADE NO BRASIL Belém